Já faz dois anos que a Maria Deusa não corta o cabelo. E não foi só para dar um tapa no visual que ela veio até o evento. Eu vim para fazer o exame de vista, para ir para o atendimento da Equatorial e para corte o cabelo. Aproveitar bastante? Aproveitar bastante, porque é difícil ter esses eventos, quando tem, tem que aproveitar. Há quanto tempo que você não cortava o cabelo? Ah, tem quase dois anos. Eu queria ele grande, agora enjoei. E enjoei, deixei ele grande, vou deixar pequeno agora aqui, ó. A Maurina aproveitou e trouxe a mãe e os irmãos para fazer uma consulta oftalmológica. É muito difícil de você conseguir uma consulta, né? Principalmente do oftalmologista, não está fácil. E esse trabalho aqui que ele está fazendo é muito importante, porque está trazendo para o povo. Eu fazia até uma consulta, que eu não tinha nem jeito de fazer, agora hoje vou fazer. Então é muito importante esse trabalho aqui. Quem também precisou de atendimento oftalmológico foi a Ana Rosa. Há dois anos, ela tenta fazer o atendimento pelo SUS. Fui fazer pelo SUS, eles me jogaram lá para o Banco de Olhos de Vila Nova. Aí eu não tive como ir. E hoje ficou mais fácil, mais rápido e vai resolver o problema? Sim, espero que sim. Organizado pelo vereador Isaías Ribeiro, o gabinete itinerante atendeu milhares de pessoas no último domingo, no residencial Real Conquista, em Goiânia. Esse aqui é o mega gabinete itinerante. Quer dizer, esse é o primeiro de outros que nós já fizemos, que esse aqui é o maior de todos. Então, para mim, hoje estar aqui no Real Conquista é um prazer poder estar prestando serviço a essa população. Além dos atendimentos médicos, teve também aferição de pressão, teste de glicemia, acolhimento naia autismo e atendimento veterinário. A criançada também aproveitou, teve pula-pula, algodão doce, pipoca e até piscina de sabão. Além dos atendimentos que estão sendo realizados aqui hoje, a população também conta com essa equipe que é responsável por ouvir os moradores e anotar as sugestões, seja para resolver um problema ou simplesmente fazer uma visita. Nós, do grupo Arimatea, trabalhamos com a cidadania, utilidade pública, ajudando as pessoas mais carentes, a população carente, a entender melhor os seus direitos, os benefícios que ela pode recorrer, tanto no município como no estado, como também a regularização de documentos. A gente ajuda ela ali a baixar o aplicativo, fazer o cadastro dela, alguns ela já consegue na hora, outros a gente ajuda ela a fazer um pré-agendamento para ela procurar lá regularizar o seu documento. Há mais de 20 anos como líder comunitária, a Carmina fez questão de acompanhar tudo de perto. Eu quero parabenizar lá a todas, do nosso projeto, também da comunidade, por esse dia tão especial, que é exatamente a minha vocação, estar lutando em acesso a esses direitos.